e para essa massa nós vamos precisar de quatro ovos 100 gramas de açúcar cristal, 14 ml de óleo, 80 ml de água ou então leite que vocês preferirem, 40 gramas de amendoim, pode ser o ralado viu pessoal 15 gramas de cacau em pó ou 30 gramas de chocolate 50%, 120 gramas de farinha de trigo e 4 gramas de fermento em pó o chocolate eu não aconselho achocolatado viu aí agora nós vamos colocar o ovo no bal da batedeira junto com o açúcar e vamos bater por aproximadamente 10 minutos nessa parte do vídeo eu acelerei um pouco porque eu gostaria muito que vocês vissem o processo porém se for deixar sem acelerar fica muito demorado né gente mas vocês batem aí nessa batedeira vocês batem por 10 minutos se for naquela batedeira de mão bate mais ou menos uns 15 minutos mas aí vocês vão ver o resultado final aí vocês batam até dar esse creme tá enquanto isso eu peço que você se inscreva no meu canal dê o seu like viu gente eu gostaria muito de saber a opinião de vocês comenta aí, coloca aí nos comentários o que você achou do vídeo o que vocês acharam dessa receita qual receita vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal teria um prazer de fazer para vocês tá bom é muito importante vocês deixarem o comentário e o like de vocês tá quando você se inscrever ative o sininho depois que ficou o creme bem fofinho a gente coloca o óleo aqui eu já baixei já a velocidade eu coloquei na velocidade 1 se a batedeira de vocês não tivesse a velocidade 1 igual a minha assim que tá bem lenta vocês podem tirar desligar a batedeira e misturar com o fuê tá pessoal eu já misturei todos os secos o trigo o cacau em pó fermento o amendoim misturei tudo e agora eu tô intercalando junto com a água tá sempre em velocidade baixa para não perder o volume da massa não deixem bater muito agora já está bom dou mais uma misturada aí com o próprio arame da batedeira sempre de baixo para cima e olha que massa gostosa fica parecendo um sorvete tão bonito pronto agora nós vamos colocar na forma essa forma é uma forma de 15 por 10 tá ela tá muito bem untada e enfariada ou se vocês tiverem o desmoldante também só passar o desmoldante tá bom eu levei para assar no forno 180 graus mais ou menos 30 minutos e esse é o resultado aí para retirar vocês esperam esfriar passo a faquinha do lado e vocês vão ver como é que sai facinho olha como é que fica uma massa bem bonita e fofinha e é muito gostosa essa massa gente façam que vocês vão amar é muito boa mesmo agora eu vou cortar para vocês verem a massa já está fria não aconselho cortar a massa quente porque ela quebra nós vamos cortar em 4 discos olha como é que é bonita e maleável e além de deliciosa essa massa esse é o uso para os bolos sabor sonho de valsa e olha o resultado lindo né façam que vocês vão amar qualquer dúvida deixe nos comentários que eu respondo para vocês tá bom muito obrigada por assistirem até o final e até o próximo vídeo e aí Obrigado.